E aí galera, terceira fiada, você coloca o pé ao 3 oitavo no muro, tá vendo aí ó? Você pode dar um trevamento melhor no muro aí ó, tá vendo aí? Como que o costume já rima, aqui embaixo tá, sapata corrida, uma cinta baldrame ali, aqui põe uma ferragem aí, tá bom? Dê o like aí!